A drogaria mais econômica é a queridinha do estado do Maranhão, disso todo mundo já sabe. E sabe por que ela é queridinha? Porque sempre, sempre faz o melhor por seus clientes, trazendo as promoções e a facilidade que o presidente Lutra nunca havia visto antes. E agora pode ver, porque aqui na drogaria mais econômica você tem promoção em todos os setores. E todas as quartas-feiras tem promoção no setor de fraldas descartáveis. Além de medicamentos que também estão com preço bem abaixo do que o normal. Nós vamos começar agora com o gerente aqui da drogaria, que irá passar mais detalhes sobre todas estas promoções desta quarta-feira. Olha só Gisele, é isso mesmo, quarta-feira é dia de promoção, dia de oferta aqui na drogaria mais econômica. E você mamãe, você papai, as melhores fraldas do mercado se encontram aqui na drogaria mais econômica. E o preço mais baixo do estado, tá bom? Desde outras ofertas temos produtos de higiene pessoal para a sua criança, produtos de beleza, para você mulher, para você papai. Aqui na drogaria mais econômica você encontra de tudo um pouco. Por quê? Drogaria mais econômica mix. Um mix variado para você. E hoje vamos falar de muitas outras ofertas que estão acontecendo. Olha só, aqui também na drogaria mais econômica você vai encontrar a vitamina C. Vitamina C a partir de R$3,99. R$3,99. Aqui também você leva três caixas por R$12. A economia que você precisa com o precinho que você merece. Você encontra aqui na drogaria mais econômica. Venha você também conferir as nossas promoções. E aí